Bom dia, bom dia, bom dia, meus amores! Estou aqui me ajeitando, passando um negocinho aqui na cara, né? Porque a situação está... não está muito favorável, entendeu? Que hoje, gente, hoje é um ensaio newborn de neném. Daqui a pouco o pessoal está chegando aqui, ele já está ali todo prontinho, de banho tomado, de barriguinha cheia. Só esperando o pessoal chegar. Vamos, gente, as meninas estão aqui guardando os cenários, tá? Obrigada, viu? As fotos ficaram lindas, gente. Aguardem que vocês vão ver aí que eu vou postando aí aos pouquinhos. Olá, meu Deus do céu, você é muito gostoso, cara. Olha a cara dele, meu Deus. Oh, meu Deus do céu, meu Deus. Ele vai pegar o violão dele. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. É uma guitarra, meu Deus do céu. Oh, Júlia, meu Deus do céu. Oh, meu Deus do céu. Ele vai... Eu não consigo ficar calado, gente. Fique com tudo isso, rapaz. Isso. Vai tocar roupinha. É todo gostoso, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Olha isso aqui. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Oh, Jesus. Meu Deus do céu. Gente, eu não tenho isso. Meu Deus do céu. 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 Amém. Amém. Amém.